Uma das máximas fascistas mais famosas é tudo no Estado, nada contra o Estado e nada fora do Estado. E, dado que essa é a ideologia que inspirou a nossa CLT, a nossa lei trabalhista aqui no Brasil, agora essa inclusão total no Estado vai incluir a gorjeta. Sim, agora a gorjeta está regulamentada. E tão nojenta é a coisa que os caras conseguiram vender essa regulamentação da gorjeta, não como um confisco, que é o que é, mas como uma proteção do trabalhador. O que vai acontecer? Agora, entre várias coisas e detalhes que eu não vou entrar porque dane-se, gorjeta vai ter que ser inscrita na sua CLT. Ó, não, você recebeu tanto, tá aqui, tá inscrito na CLT, vai entrar lá a empresa, tem que ter uma organização, se tiver mais de 60 funcionários, tem que ter um comitê interno pra ver como é que vai ser distribuída a gorjeta, porque vai ter que ter acordo interno. Coisa que já existia, já tinha. Não é como se alguém falasse assim, pô, tem que ver se os governantes vão deixar fazer, né? Porque senão como é que a gente vai organizar a gorjeta? A gente vai ter que jogar dados ou tirar no 2 ou 1, meu Deus. Não, já era feito isso. Mas vai ser distribuído e tal, e vai ter que escrever lá na CLT, lá na tua renda, pra você pagar imposto. Mano, isso é um confisco. Isso é uma lei que diz que agora a gorjeta tem que pagar imposto. Não só pra adicionar um insulto ao ataque, à agressão. O que acontece? Agora também vai ter um desconto da gorjeta, uma retenção de 20% ou 33%, dependendo de qual é o regime tributário da empresa. Olha o pesadelo, já olha a dor de cabeça. Dependendo do regime tributário, vai ter uma retenção, retenção é uma palavra bonita, pra confisco, de 20% ou 33% da gorjeta que é dada ao garçom, pra pagar esquemas de pirâmide, como por exemplo, a previdência. Coisas que provavelmente vão explodir até esse garçom receber, sendo que ele provavelmente não vai receber. Mas, enfim. Isso que é o que eu achei bizarro dessa lei. Os caras conseguiram vender um confisco como se não fosse isso. Não, ó, você vai perder no mínimo um quinto, talvez um terço da sua gorjeta na porta. Vai ter que ser retido lá e pago para o governo, não pra você. E do resto que vai ser pago pra você, vai ter que pôr na CLT pra pagar imposto de renda. Minha nossa senhora. E tem gente que acha que isso vai beneficiar a garçom de algum jeito. Por favor, alguém, por favor, me explique. O que o garçom tá ganhando com isso? Ah, ele tá ganhando o direito de perder, assim, 40% do salário dele. É esse direito conquistado. Chupa capitalismo. Agora eu tenho o direito de perder 40%, 33%. Mais um impostinho de renda aí, no mínimo, é 40%, meu amigo. Você tem agora o direito de perder isso. Ah, o que seria de você... O que seria do trabalhador, se não fosse o governo federal, pra extirpar essa corrosão cancerígena, erodindo as colunas de mármore que sustentam a sociedade? Se não fosse o sábio governo federal, talvez a CLT, pra remover este câncer da sociedade, que é a gorjeta. Ah, meu, é uma coisa bizarra. E é uma coisa... Eu comecei com essa frase do fascismo porque, primeiro, a CLT é fascista. Segundo, a CLT também é racista, mas isso é outra coisa, porque ela foi feita... Parte da base de uma regulamentação trabalhista de um salário mínimo. É feito explicitamente por origens eugenistas com a ideia de matar pobre de fome, certo? Você coloca um salário mínimo e todo mundo abaixo disso morre de fome. Hoje, esta é a ideia original por trás do salário mínimo, mas saiu numa tangente. Eu coloco isso porque o Estado não consegue... Que nem o MyConquister falou no vídeo dele. Olha eu citando o MyConquister. O Estado parece aquela mina chata que não consegue deixar as coisas em paz, velho. Eu quero dar uma gorjeta pro garçom. Não, não, aí ficou bagunça, entendeu? Aí já virou ridículo. Aí tem que tirar aqui, ó, da Previdência. Daí tem o FAT, daí tem o não sei o quê. Daí tem o Impodinha. Agora tá tudo bem, porque antes... Olha o que que ia acontecer. Olha a zona. Olha o caos que fica aí a liberdade de mercado. Você ia chegar lá no restaurante, comer tua comidinha, dar o dinheiro lá pro garçom, ó, ó. Ó a erosão da sociedade aí, ó. Ah, meu. Não tem como. Eu não consigo compreender como qualquer político consegue enfiar na cabeça dele que isso aqui pode ser uma coisa boa. O que que é isso aqui, claramente? É uma operação arrecada. É um jeito de ganhar mais algum toquinho de imposto. E é um jeito de tentar salvar um golpe de pirâmide, que é o INSS. Porque agora vai ter um dinheiro lá pra Previdência. Agora, não só isso. Garçons... Galera, eu trabalhei com isso, não como garçom, mas eu trabalhei como mágico profissional por sete anos, em restaurantes e bares. Quem trabalha como garçom? Quem tá nos seus primeiros empregos e quem precisa disso como emprego? Essa é a realidade. De maneira geral. Você tem também... Porque eu trabalhei em bares bem simples e até uns restaurantes bem legais. Restaurantes bem legais é uma coisa de diferente. Já tem um nível mais elevado, o cara tem que ser um pouco mais inteligente, não pode ser... Não é só o cara que chega lá e traz essa serva na mesa. Não é só isso. Mas, ali é uma coisa um pouco diferente. Agora, não é a maioria do público. Quem que trabalha? É a galera que tá no seu primeiro emprego. Às vezes tá trabalhando pra pagar a faculdade, pra pagar algum tipo de educação, alguma coisa, e tá fazendo lá algum trampo pra ganhar algum dinheiro. Aí o governo chega lá e fala Opa, deixa eu pegar um pouco aqui pra te ajudar. Deixa eu tirar um pouco do teu dinheiro aqui. Ah, você tava trabalhando pra pagar a faculdade, né? Mas vamos pensar na sua Previdência agora. Ah, mas agora não vai mais pagar pra faculdade. Não dá pra pagar a faculdade, né? Mas a Previdência tá certinho lá, né? Mas, infelizmente, você vai ter que sair da faculdade porque agora você não tem mais dinheiro, né? Ah, que coisa triste. É gente que tá no primeiro emprego, às vezes tentando encontrar alguma coisa pra ganhar algum troco, fazer ou começar ou fazer alguma coisa na vida, chega logo o governo e mete a mão. Não consegue deixar uma coisa tão simples quanto você dar dinheiro pra alguém por um bom serviço. Não consegue deixar isso em paz. Não, tem que ir lá e enfiar a mão. E às vezes são pessoas que ainda estão trabalhando como garçom porque às vezes é o que dá pro cara. Às vezes é o segundo emprego do cara. O cara trabalha de dia e de noite ele faz umas taxas lá de garçom e tira mais algum. Tira mais algum ali no extra, tira mais algum... e o governo vai lá e enfia a mão. Não, dói. Dói ver esse tipo de coisa e dói pensar que tem algumas pessoas que de fato conseguem enfiar na cabeça delas de algum jeito que isso pode ser uma coisa boa. Eu não consigo compreender. Ok? Como é que isso deveria ser? Bom, como vai provavelmente continuar sendo. Passa por debaixo da mesa e pronto. É o que vai acontecer. Ok? As gorjetas vão ser pagas. Os caras vão dividir lá como tudo era antes e dane-se a lei. Só que se agora... Olha que doido. Se agora um restaurante, um bar, fizer o seguinte, pega todas as gorjetas e distribui entre os funcionários. Ou se eu falo, ó, quem recebeu, fica. Então assim, ó, se alguém der algum dinheiro pra você, esse dinheiro é seu. Se um empresário fizer isso, vai chegar lá a fiscalização do trabalho, enfiar o dedo na cara dele, falar bandido sonegador, enfiar a multa no cara e ferrar o negócio dele. Por quê? Porque ele deixou o garçom ficar com o dinheiro que ele recebeu. Este é o crime que ele cometeu. Isso vai ter que acontecer. Fiscais do trabalho terão que punir, multar, autuar, e talvez até fechar, em caso de residência, empresas, por dar pro trabalhador o que ele ganhou. Como é que socialista enfia isso na cabeça? Incrível. Tchau, tchau.